Olha o swing do vaqueiro E fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você E fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Olha o swing menino Pelo gol dos teclados e Gabriel Vaqueiro papai Fala o zopa meu parceiro João Cedeza sem acessórios Eu digo assim Rodo benfus e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro ou favela mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha do azul E o infarço é o pai dela Só porque eu sou neguim, moro num barraquinho Mas tenho a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela E fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Paredão rege o som de ouro e curi Tamo junto e misturado Olha o swing do zaqueiro menino O nome dele é Vavaga, rações Vai começar mais uma festa ligada Lá no jiquinho já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição Outro tirando o cavalo do caminhão Solta o boi na pista que o povo quer ver O vaqueiro botando o cavalo pra correr E a boiada é fruta o roquinho vai suar Pra chegar na faixa e o boi derrubado Valeu o boi, viva a festa do gado Valeu o boi, o povo grita animado E as quatro passando, o boi tão pra cima E o loco todo deserrindo E são vaqueiros festados Valeu o boi, viva a festa do gado Valeu o boi, o povo grita animado E as quatro passando, o boi tão pra cima E o loco todo deserrindo E o baqueiro testa Vai começar mais uma festa de gado Vai começar mais uma festa de gado Fazendo a inscrição Outro tirando o cavalo do caminhão Solta o boi na pista que o povo quer ver O vaqueiro botando o cavalo pra correr E a boiada é fruta o vaqueiro vai suar Pra chegar na faixa e o boi derrubado Valeu o boi, viva a festa do gado Valeu o boi, o povo grita animado E as quatro passando, o boi tão pra cima E o loco todo deserrindo E o baqueiro testa Valeu o boi, viva a festa do gado Valeu o boi, o povo grita animado E as quatro passando, o boi tão pra cima E o loco todo deserrindo E o baqueiro testa Valeu o boi, viva a festa do gado E o baqueiro papai Ei, camininho Esse é nosso, hein, papai Proposição do Gabriel Vaqueiro Olha o swing Cego dos teclados e Gabriel Vaqueiro Botando pra fora, menino Chega o fim de semana Eu vou cair no desmanteiro A alogação traz bebida pro vaqueiro Hoje eu tô solteiro Eu quero aproveitar Pode mandar sem pena Que eu quero é gastar Hoje eu tô com tudo Não quero saber de nada Avisa aí pra turma da mulherada E hoje eu tô solteiro E não tem preocupação E venha com o vaqueiro Que hoje tem condição A alogação Avisa pra mulherada Que eu tô solteiro E não tô ligando pra nada Quero é beijar na boca Mas não quero paixão Que o vaqueiro vive de amor Mas não vive de ilusão A alogação Avisa pra mulherada Que eu tô solteiro E não tô ligando pra nada Quero é beijar na boca Mas não quero paixão Que o vaqueiro vive de amor Mas não vim de ilusão Puxa, menino Caridão do meu parceiro, o Reveto Do povoado, o Matias Divulga aí, menino Eu digo assim Chega o fim de semana, eu vou cair no desmanteiro A alogação traz bebida pro vaqueiro Hoje eu tô solteiro, eu quero aproveitar Pode mandar sem pena que eu quero regaçar Hoje eu tô com tudo, não quero saber de nada Avisa aí pra turma da mulherada Que hoje eu tô solteiro e não tem preocupação Que venha com o vaqueiro que hoje tem condição A alogação, avisa pra mulherada Eu tô solteiro e não tô ligando pra nada Quero é beijar na boca, mas não quero paixão Que o vaqueiro vive de amor, mas não vive de ilusão A alogação avisa pra mulherada Eu tô solteiro e não tô ligando pra nada Quero é beijar na boca, mas não quero paixão Que o vaqueiro vive de amor, mas não vive de ilusão Olha o solinho É composição do vaqueiro Gabriel Menino Olha o show, olha o show Estourou papai Estourou papai A alogação, avisa pra mulherada Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te leva pra dançar Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te leve pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Sacode o meu corpo saliente Sacode o meu corpo saliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Olha o swing, gubuzinho Segue o gubuzinho Segue o gubuzinho, é claro Gabriel Vaqueiro, papai Parei da uma ostentação Broca aí, meu parceiro Nenesson Que louco, vai bem Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as magoas e depois se enragar Um swing e depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Olha o solinho do vaqueiro, menino Estourou, raqueirão Estourou, raqueirão Estourou, raqueirão Eu que nem sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Olha o swing, menino Logo eu que tenho um coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Fiz um dia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola e só vou parar Se o dono do vaque me expulsar Eu que nem bebi Agora eu tô bebendo Eu que nem sofri Agora eu tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que nem bebi Agora eu tô bebendo Eu que nem sofri Agora eu tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Essa é pra tocar nos paredão, menino Alô, meu parceiro, rege o som de Oricuri Paredão, rege o som Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Um dia de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola e só vou parar Se o mundo vai me escoçar Eu que nem bebi Agora eu tô bebendo Eu que nem sofri Agora eu tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que nem bebi Agora eu tô bebendo Eu que nem sofri Agora eu tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Olha o swing menino, bota pra atorar meu parceiro vervento do povoado Matias Olha o swing Isso é o gugu do secrado e Gabriel vaqueiro papai Olha o swing dos vaqueiros Eu digo assim Era o caminhão balançando, a queijada rolando, e a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando, e a gente só se amando Olha o swing, pai Cego gugu do secrado e Gabriel vaqueiro papai E tudo começou Era o caminhão balançando, a queijada rolando, e a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando, e a gente só se amando Grava aí meu parceiro, bebe CDs, NBW Estúdio Olha o swing E tudo começou na vaquejada, eu derrubando o boi e ela na arquibancada, ela acenava, ela aplaudia pra chamar minha atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desfilando em meu cavalo alazão, ela gritando, vai vaqueiro campeão Bati a senha, derrubando o boi e ela na arquibancada, a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando, e a gente só se amando Era o caminhão balançando, queijada rolando, e a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando, e a gente só se amando Paredão Transmafias Olha o swing, menino Puxa o vovuzinho Eita menino Essa é pra vaqueirama Feita porrozão Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchua tchua pelo cheiro do grado Minha casa na praia, eu vou botar a venda O meu escritório, agora é na fazenda Usar chapéu, botina, perneira, jibão Trocar o meu piano, por um violão Dançar com a rocolada, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar é boi no chão Dá-me com a rosão, menino Cego dos teclados, Gabriel Vaqueiro, menino Da pisadinha dos vaqueiros Eu digo assim Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda No meu escritório, agora é na fazenda Pesa chapéu, botina, perneira, jibão Trocar o meu piano, por um violão Dançar com a rocolada, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou disputar com safada Olha só, hein Vem que vem com os vapeiros, menino NBW Estouro Estourou, menino Eita, menino Você tá aqui rumo lá para o meu pai Pico de geracino, menino Olha o suíço Eu digo assim O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo Se tem mulher Se tem mulher pode vir que eu tô pegando Eu vou na pista Eu vou logo derrubando Se tem cachaça Eu vou logo bebendo Não tô nem aí pra nada Desse jeito eu vou vivendo O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo Olha o suíço Olha o suíço Olha o suíço, menino Alô, meu parceiro, rege o som de ouro curi O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo Se tem mulher pode vir que eu tô pegando Tem boi na pista eu vou logo derrubando Se tem cachaça eu vou logo bebendo Eu não tô nem aí pra nada e desse jeito eu vou vivendo Se tem mulher pode vir que eu tô pegando Tem boi na pista eu vou logo derrubando Se tem cachaça eu vou logo bebendo Eu não tô nem aí pra nada e desse jeito eu vou vivendo O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro vem apaixonado, que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo O vaqueiro vem apaixonado O vaqueiro vem apaixonado O vaqueiro vem apaixonado, que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo Contatos para show 9849588 O telefone do sucesso Estourou, papai Ei, pabininha, que essa daqui é pro cara tomar um Pô, gê menino É salmão pra meu irmãozinho, lança o luz que é claro Tá complicado, não me encheu, abraço, acorda, se derrubar Vai acontecer o rio, sem perder o que ter Olá de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu sou aquele cara da sala de aula, que escrevia nas paredes, eu te amo Não tenho carro, não tenho dinheiro, eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula, que escrevia nas paredes, eu te amo Alô meu parceiro, papai Tô, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Que deixasse em pé da gente a pé E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me disse adeus e nem se despediu E trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes do Tiana Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes do Tiana Eu escrevia nas paredes do Tiana Eu escrevia nas paredes do Tiana Eu escrevia nas paredes Eu te amava Eita menino Mais uma pra tocar os paeirão Eu não tenho dinheiro mais sensível do que ontem Pra meu sentimento São recaídas, sei que vai passar essa questão de tempo São cinco horas das manhã e eu perturbando o dono do bar Eu pedido na cerveja e cigarro pra me acalmar Mas é assim tão fácil Esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu sofrimento, meu sembrante mudou E no sinal, parada, a cabeça voando No som do meu carro, nossa música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal, parada, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Paredão e Uriçom E por Ipernambuco Meu sorriso, paredão Que vem, que vem Eu já acordei mais sensível do que ontem Pra meus sentimentos São recaídas e que vai passar Essa questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Eu pedido na cerveja e cigarro pra me acalmar Fazer assim tão fácil Esquecer a gente e você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento, meu sembrante mudou E no sinal, parada, a cabeça voando E no sinal, parada, a cabeça voando O som do meu carro, nossa música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal, parada, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela E no sinal, parada, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela E no sinal, parada, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela E no sinal, parada, a cabeça voando Alô, meu vaqueiro, o Jonatas campeão Petrolinha Estourou, parada Olha o sucesso dos vaqueiros, menino Menina, será que cê caiu do céu? Eu te confundi com uma estrela Você tem um brilho no olhar Ah, ah, ah Ô moça, não repare no meu jeito simplão Eu sou filho do mato, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra me aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada, rega, em roça Nossa hora a luz da lua cheia A gente acende o paeiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada, rega, em roça Vem pra ver que nós combina O padecinha já é linda Imagina de botina Papai do céu, me deu essa menina Olha o meu parceiro Menina, será que cê caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela? Você tem um brilho no olhar Ah, ah, ah Ô moça, não repare no meu jeito simplão Eu sou filho do mato, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra me aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada, rega, em roça Passar a luz da lua cheia E nós acende o paeiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada, rega, em roça Já deu pra ver que nós combina Se patricinha já é linda Imagina de botina Vem na levada, rega, em roça Passar a luz da lua cheia E nós acende o paeiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada, rega, em roça Já deu pra ver que nós combina Se patricinha já é linda Imagina de botina Papai do céu me deu essa menina E vem na E vem e vem E vem E vem Tem vaqueiro que é puteiro, tem vaqueiro que é testado Tem vaqueiro que é galão, vaqueiro que é bom de garo Pra vender e capitão, faz mulher por vaqueiro Dentro da rua, raios que é um carrão importado Tem vaqueiro que é puteiro, tem vaqueiro que é testado Tem vaqueiro que é galão, vaqueiro que é bom de garo Pra vender e capitão, faz mulher por vaqueiro Dentro da minha raios que é um carrão importado Eu vou correr o gado, eu vou correr o gado, ainda trago uma vaqueira na garupa do cavalo Tem vaqueiro que é curteiro e tem vaqueiro que é testado, vaqueiro que é galã e vaqueiro que é bom ligado, fazendeiro e gafetão Faz mulher por vaqueiro dentro da minha ralho, diz que é um carrão importado Tem vaqueiro que é curteiro, vaqueiro que é testado, tem vaqueiro que é galã e vaqueiro que é bom ligado, fazendeiro e gafetão Faz mulher por vaqueiro dentro da minha ralho, diz que é um carrão importado Eu vou correr o gado, eu vou correr o gado, ainda trago uma vaqueira na garupa do cavalo Eu vou correr o gado, eu vou correr o gado, ainda trago uma vaqueira na garupa do cavalo Não estourou papá Eu vou correr o gado, ainda trago uma vaqueira na garupa do cavalo Eu vou correr o gado, ainda trago uma vaqueira na garupa do cavalo Isso é que é forró, é que é suído, menino É pra tocar no faredão Fui andar no domestrado, acendeu um lugar de gente, pensei que era uma mina, mas era uma serpente Uma caixa na cabeça pedindo, me deu ajuda, se dá um menino e saia, ou uma menino e bruga Passou só minha frente, eu falei que a caixa é dela e ela disse que a caixa é minha Aí o pau quebrou na estrada do rei do dela E o pau quebrou na estrada do rei do dela É pra tocar no faredão E o pau quebrou na estrada do rei do dela E o pau quebrou na estrada do rei do dela Bora, malança gris, a corró Olha eu aqui de novo, menino Isso é Gabriel Vaqueiro e Gugu dos Teclados Olha isso aí A loura e cura em Pernambuco Ela não larga, ei E eu não largo ela Ela não larga, ei E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher E diz que eu não valo nada Que hoje vai rolar é briga E quando eu chegar lá em casa E quando eu chegar lá em casa E quando eu chegar lá em casa Depois da briga eu chego bem pertinho Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Alôzão aí para o faredão do meu amigo Adriano Olha isso aí Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Barone de Petróleo na Pernambuco Alô, Leandri Ela não larga, ei E eu não largo ela Ela não larga, ei E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher E diz que eu não valo nada Que hoje vai rolar é briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga, ei E eu não largo ela Ela não larga, ei E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Olha o swing Que tome forró, menino Olha o swing do vaqueiro Eita, menino O vaqueiro também fala de amor Olha o swing Eu digo assim Eita, porrosa Lá vai minha saudade Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha Ai como descendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não é borro de beber Nessa faça que eu tô Não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é borro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração Salva meu coração Por favor Olha o swing, pai Me segue o bumbum, checlado E Gabriel vaqueiro, menino Lá vai meu saudade Bebendo os demônios Pra ver se a vontade De viver Só me li Uma vez ali a cabeça Eu já tô vendo A sua de chaveira Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A comandar estenda Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não é borro de beber Nessa faça que eu tô Não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é borro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração Por favor Alô povoado Matias, menino A minha turma do povoado Matias Paredão Trans Matias Meu parceiro Papu Alô Chico Paredão do meu parceiro Véveto Véetinho Alencar Paredão Regiusson E aí, curi Estou no papai Tchau Tchau Obrigado.